Sejam bem-vindos a mais um A Vídeo Um Corre. Eu sou a Dan. Eu sou o Rafa. Não corram ainda. Estamos em um ambiente novo, um pouquinho diferente, com a primavera chegando, os passarinhos cantando. Flores, sol, tá esquentando, até que enfim tá esquentando. E um cenário um pouquinho diferente, até pra gente ficar mais perto, dar um ar de que a gente tá conversando. Um bate-papo, se aproximar um pouquinho mais. Exatamente. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que a gente aprendeu com a corrida. Então a gente tá fazendo aí uma comparação, porque geralmente a gente pesquisa, né, benefícios da corrida pro corpo, mas pra mente também... Pra vida pessoal, não só a vida esportiva, mas também pra vida pessoal. E assim, lembrando que é uma coisa muito única. O que eu aprendi, às vezes combate... Combate não. Entra em acordo com o da Dan, o que ela aprendeu. Mas também tem muitas coisas que eu aprendi e ela não aprendeu. Então é uma coisa muito de cada pessoa. Exatamente. Mas é bom trocar essas informações, porque a gente ajuda um ao outro. E a corrida é isso, é um esporte que tá ali só você, mas também na hora que você tá correndo tem 50 outras pessoas ao seu lado. Então é um esporte coletivo também. Exato. E o primeiro conto que a gente separou foi paciência. Então se você quer um resultado, você tem que batalhar por aquilo e você tem que ter a paciência que no caminho vai acontecer várias coisas. Então na corrida, por exemplo, lesões, horários de treino, disposição... Principalmente. Às vezes acontece alguma coisa que você não pode treinar ou você acaba se lesionando. E tem que ter a paciência... De passar por isso. De passar por isso. A mesma coisa na vida, né? A gente quer chegar em um determinado lugar, temos nossos objetivos. E às vezes a gente não tem paciência, acontece algum probleminha, a gente já faz daqui um problemão. Então ter sempre isso com a gente, paciência. Lembrando sempre que são coisas pequenas que às vezes, num contexto geral, acabam passando despercebidas. Mas naquele momento, às vezes a gente tá muito abatido, alguma coisa. E ainda vem essa pequena coisinha, um treino que não foi legal e joga a gente lá pra baixo e vira uma bola de neve. Sempre lembrando que são momentos. Hoje a gente não tá bem, mas o treino de amanhã vai ser melhor. Lembrando sempre disso. Faz o teu melhor hoje, amanhã é o teu melhor. E sempre procurando crescer cada dia a mais. Exato. Número dois. Estranhos também são pessoas boas. Isso na corrida é assim, né? Tudo que a gente aprende com os nossos pais de não falar com pessoas estranhas. Não confiar em estranhos. Tomar cuidado com estranhos na corrida, a gente vê o contrário, né? Então quando você tá passando por um problema... Eu até coloquei um exemplo aqui no desafio 28 praias. Quando eu caí, aí tinha espinho na mão e eu bati a cabeça na pedra. Veio um monte de gente querendo ajudar. Então assim, tem muita gente que tá lá buscando tempo e tudo mais. Mas que se vê uma pessoa precisando, vai parar. Sim. Abre mão do seu próprio... Exato, é isso que a corrida é, um esporte de união. É aquilo que eu disse, é sozinho, você tá ali correndo, mas 50 outras pessoas ao seu redor que se acontecer alguma coisa com você, vão parar pra te ajudar. É uma coisa, é uma energia única. Aqui, por exemplo, você tá correndo, você encontra o corredor, você nunca viu ele na rua, te cumprimenta, dá bom dia. É bem legal. É uma união que a corrida. É o mundo da corrida. É o mundo da corrida. Aprender a suportar a dor. O Rafa, o nosso coach, sempre fala, ele sempre falava isso pra mim, que eu preciso aprender a suportar a dor. Então, às vezes a gente quer os resultados muito fáceis na vida, mas também na vida e também na corrida, mas sem passar pela dor. E às vezes vai doer, às vezes a gente tá passando por uma fase ruim na vida, mas vai chegar uma hora que vai melhorar. E aí a gente vai olhar pra trás e ver que a gente aprendeu muito. Muito. O Rafa fala muito isso pra mim, que tipo, se a gente pudesse ver lá no futuro, né? Olhar pra trás. O que a gente tá passando hoje, o que vai refletir lá no futuro, o que a gente vai ser, depois de passar isso que a gente tá passando, a gente encararia com outros olhos. Então, essa dor que a gente sente hoje vai fazer a gente crescer, vai fazer a gente ter uma outra cabeça lá na frente. Então, é necessário. A dor também é necessária para o nosso crescimento. É. Não esquecer disso. Exato. Então, na corrida, por exemplo, você vai ter que treinar, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que sentir dor, vai faltar fôlego, mas a sensação da linha de chegada no seu objetivo é única. Ver que você conseguiu esperar tanto tempo para diminuir um pouquinho. 10 segundos. Nossa, isso é maravilhoso. E na vida é isso, né? A mesma coisa. A mesma coisa. É o que a gente já falou. Se desligar e curtir o simples. Nossa, principalmente para quem mora em cidade grande. Aqui a gente agora se desligou um pouquinho, porque é uma cidade menor. A gente sempre está assim, tipo, em todo lugar que a gente está. É mais tranquilo. É uma praça, é tranquilo. Todo mundo é mais tranquilo, né? Tem aquele caos. É, de cidade grande. Porém, ainda assim, na corrida você sempre está numa rotina de trabalhar, de acordar cedo, de pegar metrô, pegar... O tempo inteiro, muito estresse, muito barulho. E a corrida não, você se desliga um pouco. Então, por isso que eu acordava cedo, por exemplo, em São Paulo, muito cedo para realmente escutar os pássaros cantando, ver o sol nascer, ter um tempo só para mim, sem aquele estresse todo, sem aquele barulho todo. E isso, às vezes, na vida a gente não consegue. E a gente pensa em quem tem filho, em filho, em conta, em trabalho. Chega em casa, fica pensando no trabalho, não se desliga. É, exatamente. Então, é um tempo que você tem para você, um tempo que você tem para meditar um pouquinho, né? Para fazer uma oração. Para se encontrar. Para se encontrar, para analisar tudo que você está passando, enfim. É muito doido. É muito louco. Uma coisa que eu aprendi também foi aprender a respeitar o meu corpo. Os limites do meu corpo. Interessante. Não puxar além do necessário. Não puxar além do que eu aguento. Até mesmo porque hoje eu estou com uma lesão nas costas. Que foi muito disso, de não aprender a respeitar o meu corpo. Não respeitar o meu corpo. Eu tinha que fazer reforço, mas eu sempre fui muito de... Ah, não. Quero só a corrida. Quero fazer só a corrida. Não gosto muito de reforço. Antes eu fazia musculação. Então, era uma coisa que eu adorava. Mas aí, na hora que eu encontrei a corrida, era só a corrida. Eu, às vezes, sou muito extremista nesse ponto. Se eu encontro alguma coisa e é aquilo, eu vou fazer aquilo. E aí, eu acabo pagando o preço depois. Hoje eu sofro uma lesão. Estou me recuperando. Estou fazendo reforço obrigatoriamente agora. Meu treino hoje é reforço. Tudo aquilo que eu não fiz antes, estou tendo que fazer agora. Então, tem que aprender a respeitar o nosso corpo. Já fiz boxe, skate, já fiz diversos tipos de natação. Mas foi na corrida que eu entendi que eu preciso aprender a respeitar o meu corpo. Os meus limites. É engraçado, o Rafa falando isso, que às vezes na vida eu estava aqui pensando. Tipo, por exemplo, se a gente for comparar, às vezes a gente faz, não de qualquer jeito, mas para se livrar de alguma coisa rápido. A gente, ai, vamos fazer assim. As pressas. As pressas. Ou deixa tudo para a última hora. E aí você tem que refazer tudo de novo com mais trabalho, né? Porque foi feito uma vez, tendo que fazer agora melhor. De uma maneira melhor. Então, você fez um dobro. Faz o bem uma vez e basta. É a mesma coisa na corrida, entendeu? É muito interessante. Eu adoro comparar a corrida com a vida. Porque bate muito. São coisas pesadas. É muito legal. Agora, acho que um dos últimos pontos principais. Definir o objetivo e não desistir dele. Por nada. Jamais, jamais, jamais. Nada. Ninguém pode te impedir. Muita gente vai falar para você desistir. Que você não vai conseguir. Mas se você acredita em você, você consegue. Então, na vida e na corrida. Lógico que na corrida tem todo aquele... Que a gente precisa respeitar nosso corpo. Inclusive, a gente falou do teste de VO2, L1, L2. Para conhecer. Que é de genética. Que a gente fez um vídeo. A gente vai deixar aqui em cima. Não ultrapassar. Mas assim, você tem um objetivo. Que você sabe que você consegue. Então, vai atrás. Deixa os outros falando. E não desiste. É isso que você quer. Não desiste. Vai. E não desiste. E saber também trabalhar muito a mente. A corrida é assim. É muito... Não é que é fácil. Mas o físico, você acostuma. Mas a cabeça. A cara, a cabeça. Se ela falar, desiste. Deixa pra lá. O que você está fazendo? Se você escutar, você perde essa batalha entre você e a sua cabeça. É algo muito doido. Inclusive, sobre a cabeça, é interessante ressaltar que a maratona é um excelente modo para você treinar. Porque os bombons da maratona, a própria maratona em si. Então, vamos falar agora. Vamos falar no próximo vídeo sobre maratona. Que todo mundo pergunta. Exato. Não fica a gente perguntando, a gente vai fazer um vídeo só isso. Só de maratona. Esse foi mais um A Vida e Um Corre. Sim. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo tudo o que vocês querem saber. Sugestões. Sugestões para os próximos vídeos. E agora já pode correr.